Gatimbassonje 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 Moro Arun Ta com a camiva o buelan O rio en quien rupa Evita camiva o lojera O que se ja passou Deixo meu coração a chorar E o maracan O rio en quien rupa Evita camiva o lojera E se ja passou E se ja nila Embali en un huey aca O tu el aca Cuida el rojo a quien abajo aca Todos dia E gusto a sentire E que paso Oh meu amor Non falle su E u ti amor Non falle su E u ti amor Quanto fosti O meu coração Sinto a sua falta Quanto fosti O meu coração Sinto a sua falta Quanto fosti O meu coração Sinto a sua falta Quanto fosti O meu coração Sinto a sua falta Quanto fosti Quanto fosti Quanto fosti E tu o maraca Quanto fosti O meu coração o caso da fé deę 얼마나 season하신 mas também a sua vida O uomo, o omelar um higurado educativa com o que eu queria o previsto a sua Cube, o sangra meu pai diz o que eu a wanna e a � que eu eu svelar a sua vida um fervado um domencio que você tem Quando foste, o meu coração sinto a sua fazna Quando foste, o meu coração sinto a sua fazna